Vem das matas da época, dois do Pinamar Na semente de tupada, pesquisando a musicalidade Diz os negros, foram os primeiros, pegam o sonho musical Da lira, da lira da arte na vida, parceira da MPB Lembra o Chiquinha Gonzaga, ousada guerreira mulher A lua cor de prata, vem brilhar, pra boemia No terreiro da seata, o toque do tataba fez ecoar O som rápido brasileiro, nasce pelo telefone O pioneiro samba e bosta, música no rádio e a TV Chegamos a canes com a sétima arte Menina no bastidor, nosso cinema é destaque mundial Música no rádio e a TV Chegamos a canes com a sétima arte Menina no bastidor, nosso cinema é destaque mundial Nas asas, nas asas da poesia Envenenando grande baia e magistral Nascido da urna e outros mar Tem Rosário que me convida Nesse triângulo de amor e paixão Nessa união, que é só fui, vinte nessa beleza Embalando os coraçó, tem uma voz, a noite A liberdade me expressou, sou cabo de ouro, sou da lenda Não quero negar, Ricardo quer me ouvir Hoje o samba a te exaltar, tem uma voz, a noite A liberdade me expressou, sou cabo de ouro, sou da lenda Não quero negar, Ricardo quer me ouvir Hoje o samba a te exaltar, mas não Vem da mata, graças, hoje o primo amado Vem da mata, graças, os filhos familiar Da linda, da vida, quarta quer marcar E o samba a te exaltar, montada diego na mulher A lua cor de ferro, vem brilhar, acabou em via O terreiro da terra, dá o toque do catabalhá, desequilibrado Nasci pelo telefone, o pioneiro, o seu mar imortal Música no ar de ar, chegou a música que ganha com a sétima Música no ar de ar, chegou a música que ganha com a sétima Música no ar de ar, chegou a música que ganha com a sétima Nascido, nascido da ursa, eu do mar, eu vou saber que me combina, esse diálogo de a gente faz nada, com a união da família, com a gente nessa menina, embalando o coração, é uma voz alucinar, a liberdade e a expressão, com o caminho de ouro sobareio, não quero negar, e caso que eu me ouvir, hoje só vai te adotar, que é uma voz alucinar, a liberdade e a expressão, com o caminho de ouro sobareio, não quero negar, de casa do que eu convir, hoje só vai te adotar mais, quem vai matar a vida, doce no Perry e энерг, a detergente a mostrar, esse diálogo de carisma, filhoisingerido, para o primeiro tempo, pelo luça da lida, da lida, A lua cor de fraca, bem brilhante, com a boemia, o guerreiro da Sia, o judeu da tabá, quer ser cruado. A lua cor de fraca, bem brilhante, com a boemia, o guerreiro da Sia, o judeu da tabá, quer ser cruado. A lua cor de fraca, bem brilhante, com a boemia, o guerreiro da Sia, o judeu da tabá, quer ser cruado. A lua cor de fraca, bem brilhante, com a boemia, o guerreiro da Sia, o judeu da tabá, quer ser cruado. A lua cor de fraca, bem brilhante, com a boemia, o guerreiro da Sia. A lua cor de fraca, bem brilhante, com a boemia. O guerreiro da Sia. 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 O guerreiro da Sia.